E para enfrentá-lo no corner vermelho... Não, Zé, vou lutar sem camisa, Zé, na moral. João Fábio. Fábio que tá fazendo agora a segunda luta. Cê tá doido. Cê tá doido. Segundo ao lado, duas opções, a gente ficar sentada. Seu o cara da grávida, senta, 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 senta. Beleza? Pronto, pronto. Combate! João, levante a cabeça. Agora é só o final da ação, João João, 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 João